Essa festa aqui do meu psicólogo é a melhor que já teve E você que ficou em casa, tá olhando pro meu Facebook agora Meus sinceras desculpas, viu? Salamento por você, não está aqui A melhor festa! Você perdeu! E aí galera do Mega Zoom, Dani Lima tá aqui no celular, toda desligadona Mas nós estamos aqui, aonde? Estamos aqui no meio psicólogo, na festa de meio psicólogo Hoje... Na festa de meio psicólogo Na festa de meio psicólogo Na festa de meio psicólogo Onde as pessoas estão aqui trabalhando minha mente Você não sabe que coisa maravilhosa O público predominante das salas de psicologia são mulheres E são mulheres bonitas Tem uns psicólogos legais aí também Bicho, tem um monte de mulher que já entrou na minha mente que elas nem sabem Nossa, você tá só imaginando coisas, né? Só imaginando, meu Deus do céu Você vai ficar só na imaginação Na imaginação, nada de concreto Concreto é só engenharia, né? Cada ruim Eu sei Então se liga no que vem por aí Se liga no que vem por aí Nessa festa maravilhosa aqui no meio psicologia Porque agora... É nóis Agora é nóis Onde as pessoas estão lá O que é isso? Meu brother, deixa eu falar aqui, o que é que nós temos pra hoje? O que temos pra hoje, brother? Deixar a galera louca, fazer felicidade, parafuso, cosmopolitan, sex on the beat, caipi vodka, flamejante e caipirinha. Esse sex on the beat deixa a galera pra fazer... É uma bebida erótica, é pra galera se excitar mesmo. Ainda mais que aqui a maioria, o público predominante é mulher, né? É, hoje, a macharada hoje vai se dar bem. E o barman se dá bem também, não? Tô ligado que sempre dá o barman. O barman, brother, trabalha muito, entendeu? Mas sempre sobra alguma coisinha. Embaixo dessa mesinha deve rolar muito treta, muito trem, hein, pai? A meta é deixar a galera feliz, mas também ser feliz, não pode deixar de se divertir. Você vai enfiar muita linguiça no pessoal hoje? Vou, vou passar em linguiça no pessoal, entendeu? Feitinho? Tudo. Asa? Tudo direito, tudo. Pai, o negócio tá bom mesmo, deixa eu pegar aqui, eu não aguentei não, tive que vir. Quem gostar de linguiça vai ficar satisfeito, entendeu? Você gosta também? Gosto de colocar a sua linguiça. A sua linguiça é bastante temperada? Bastante temperada, viu? Suculenta, viu? Tem algum segredo? O segredo é deixar baixo. Eu gostaria dessa festa aqui de psicologia, viu? Fala, meu povo, olha só. Já fomos no barman, já fomos na churrascaria. Já comi churrasco, comemos churrasco antes que todo mundo, né? Agora vamos no lugar, onde é que tá produzindo os comes, os salgadinhos, sei lá o que é que tem, vem cá. Vamos aproveitar e consumir também. Vamos ver, a gente não é bobo, né? Quer comer primeiro que todo mundo. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá aí? Já tomando refrigerantezinho, né? Serviu o pessoal. Você que tá coordenando essa parada aqui? Não, eu sou dona do estabelecimento. Isso mesmo, você que coordena, você que gerencia. Você experimenta o salgadinho primeiro, antes de servir, né? É, pra saber se tá tudo... Não, tô light. Passa bacana, né? Bem bonito, graças a Deus. O Júlio é o outro lá. Vem cá, tia. Eu não sou sua tia, não. Parente por aqui, de repente... Como é que minha tia não tô sabendo? E qual é o seu nome, tia? Marinho das Graças. Ah, a senhora é uma graça, sabia? O que que tem de mais gostoso pra nós? Tirando eu, tem um... A senhora é gostosa, tia. É, eu sou. O importante é ter autoestima. Ô, tia, eu tô aqui pra entrevistar você, tia, mas o objetivo maior é filar os salgadinhos. É filar, então pode filar à vontade. Tá lá. Vem cá, vem cá. Tô vendo aqui, aqui tem o que mesmo? Você não tem o que fazer, não? Qual o nome disso aqui? Ah, deve ser um quibe. Isso aqui. Uma casquinha com alguma coisa. A tia Maria das Graças falou que gostosa aqui, tinha ela, mas que nem a comida. Eu tô mais gostosa da festa, mas como eu tô crua, ninguém pode comer. Você tá crua, ninguém pode comer? É, tem que assar a... Depende. Ai, meu Deus, tia tá nervosa. Ui, você tá nervosa, tia? Tá bom, tia, eu só vou comer um negócio, tô saindo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Oi, meninos, tudo bom? Joia? Namora alguma psicóloga por aí? Quase psicóloga. Oh, bonita. Bonita, eu só namoro a mulher bonita. E você? Também, só namoro a mulher bonita. Ela costuma ver como é que você tá naquele dia, costuma te entender bem? Não, entende bem, tranquila ali. Que psicólogo, é um pouquinho doido, a sua namorada é? Não, meio não, totalmente doido ali. Legal, bem louco. Solta, que é o mega zoom. Mais tarde, mais tarde não me solta mais. Não bebe mais. Pra ficar tranquilo. Eu quero as aulas, acho que eu vou fazer psicologia também, velho. Paz, grata, melhor coisa. Você consegue entender mesmo os homens? Mais ou menos. Erra mais não? Mais ou menos, né? A gente passa um pouquinho de raio. Por enquanto tá acertando. É, a gente passa um pouquinho de raio, às vezes, mas a gente coloca no eixo. Rapaz, ó. Não, o menino é comportado. É mesmo, é? O comportamento humano dele é de um cara pra casar. Casar? Casar não? Não. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tá bom assim. Tá todo mundo feliz? Todo mundo feliz. Olha ela aqui! Não, 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 não. Eu que vou testar ela. Você me põe em risco, ela não. Lógico que não. Mas você é muito bonita, se eu fosse um homem. Mas eu posso te fazer feliz também. Eu acho que... Briga de aranha. Ih, gente. Ela é linda, velho. Essa boca vai cortar isso. Eu sei que ela vai cortar. Que tira! Olha só como é que ela é linda. É modelo, velho. Olha só. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Modelo, velho. Serve pra ser capa de revista, né, gente? Não serve. É. Meu sonho não é prima. Meu sonho. Isso vai me fazer feliz, né? Feliz eu vou. Terapia não. A gente não pode fazer terapia com as pessoas próximas, entendeu? E eu pretendo que você seja próximo a mim. O que você entendeu, Dani? O psicólogo consegue hipnotizar uma pessoa? Já está malizado? Depende, né? Depende. Depende de quem? Depende do que você chama de hipnotizar. Eu, por exemplo, posso tentar hipnotizar ele, mas você não hipnotiza ele. Não, a gente precisa do ambiente apropriado. Eu já estou hipnotizado por ela. Vem, seus contatinhos não podem ouvir isso não, hein? Eu apago todos por você. Sua primeira vez com o Sambo College. E com você. Mas era só comigo, tá? Porque você gosta de chamar atenção. Diz, a três. A gente chama o Lourenço. Aê. É, melhorou, melhorou. Quatro? Quatro é par. Doeiro, 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 agora vai ou vai. Olha, chorei, chorei, agora não sobra. Eu lavar, me passei. É, mantigo, pra vou demorar. Pois se não sofresse a senha, não tinha. Alô, moçada, canta aí. Meu nome é Janderson Silva. Janderson Silva, rapaz, minha artista. Artista. Eu quero ser famosa, ser uma grande artista. Gravar comercial, ser capa de revista. Eu tenho que fazer exatamente tudo o que um psicólogo me disser? Olha só. Acho que tem, tá? O que você tem a dizer pra mim? Que você tá linda, maravilhosa. Que eu ficaria aqui até amanhã nessa entrevista. Porque a sua presença me deu onda. Ele já trabalhou a minha mente aqui, velho. Eu consigo trabalhar a mente das pessoas. E, ó, você que tá vendo aí, eu sou bom no que eu faço, tá? E tudo? E tudo. Quando você formar, qual vai ser o seu sonho como psicóloga? Olha, eu sou meio que ansiosa. Eu já tô pesquisando pós-graduação em psicologia hospitalar, psicologia clínica intensiva, terapêutica infantil, psicologia psicanalítica, essas... Entendi nada. Exatamente, isso aí. E você não tá pensando como será o seu consultório, não? Eu sempre penso, né? Que a vida é nesse ponto de fada, mas... Uma hora vai rolar. Arrumamos um divã aqui, em uma cadeira. Eu vou ser... Vou ser consultado por ela, Amandinha. Você, quando tem alguma frustração, algum problema, como psicóloga, você procura resolver o mais rápido possível? Ou você é igual o Titanic? Quando tá afundando, então tá tocando violino. Sei lá, velho. Eu sou muito neurótica. Aí eu vou e resolvo. Doutora, eu tenho muitos problemas. Será que você pode resolver os meus problemas? Bom, eu posso ajudar na medida do possível, né? Doutora, eu sofro de ansiedade. Eu tô querendo ficar mais em casa, relaxar. O que você me indica? Que você continue indo pra balada. Legal. Porque realmente, ficar em casa, em pleno sábado, sexta-feira, ninguém merece, né? Qual que é o seu maior sonho, doutora? Nesse momento ou pra vida? Nesse momento. Ficar muito louca. Muito louca, muito louca. Vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda, vai. E quem vai cuidar de você? Nem Freud, nessas horas, vai cuidar de mim. É festa de psicólogo. A meta é, no mínimo, ficar louco, né? Você consegue entrar na mente das pessoas? Não, ainda não tenho esse dom. Consegue, porque você não vai sair da minha cabeça a noite toda. Meu Deus do céu, apaixonei. Estou aqui com ela, maravilhosa, linda. Não sei o que é o seu nome. Rafaela. Rafaela. Ela entrou na sua mente? Digamos que sim. E ele entrou na sua mente? Entrou. Vai dar conselho? Sim, muito. E você orienta ele de vez em quando? Tem que orientar, né? Tem que educar, né? Tem que modelar. Ela manda? Um pouco. Tem que ser, né, velho? Quanto tempo já de relacionamento? Seis meses. O bom é que agora tem psicóloga de graça. Daqui a dois anos e meio. Dois anos e meio. Que beleza, velho. Vai casar, né? Tem que casar, né? Tem que pagar. Vamos, vamos, vamos. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. Nada, amor. Siga aqui, siga aqui. Siga aqui. Hoje, não. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Não fala só psicologia. Fala algumas coisas em relação ao curso, à profissão. Juro pra você. Seguinte. Eu vou ser o psicólogo e você vai ficar no divã. Eu vou te entrevistar. Você. Não. Olha o povo aqui agora. Tudo comendo. Tudo, tudo comendo. Tudo esfomeado. Olha a fila. Meu Deus. Vocês podem reparar que existem mais mulheres do que homens. Isso é uma coisa muito boa. Os homens que estão aqui ou são gays ou são namorados de algumas das psicólogas. Mas é isso aí. Muito legal. Olha que pratão. Que coisa boa. Vem cá. Mas é isso mesmo que eu quero. Eu quero filar. O seu nome é qual? Geni. Geni? Geni. Tô aqui com ela. Geni. Ela que é meia psicóloga. Tem uma musiquinha que fala da Geni, né? Você conhece a musiquinha da Geni? Não é nada boa, né? Não, nada boa. Mas ela salva a humanidade, né? Ela faz um bem comum pra sociedade. Você vai chegar lá também, assim? Eu vou salvar a sociedade de qualquer forma, né? Não. Falaram aí que você não é tão boa aluna assim, é verdade? Não. Eu sou mais ou menos aluna. Eu não sou boa, mas também não sou técnico. Você é boa assim, meu Deus do céu. Quem falou mentiu que você é boa aluna assim. Muito boa aluna, tá? E o estágio? Como é que funciona o estágio de psicologia? O estágio começa no oitavo período. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar atendendo. Nova Venecia. Então anda logo que eu preciso... Você precisa estagiar comigo, sabia? Estou aqui com eles. As pessoas que fazem acontecer aqui na festa do meio psicológico. E aí? Foi difícil a produção aqui e tal? Difícil demais da conta. Nossa senhora. Se arrumar? Com certeza. Estou vendo aí. Bacana, aprovada. Como é que é estudar numa sala onde o público predominante são mulheres? Difícil, tá, meu filho? Difícil. Que elas mandam na gente. É uma falação do caramba, né? Nossa senhora, é briga todo dia. Quando você entrou no curso de psicologia, você viu um monte de mulher bonita. Você não deslumbrou, não? Não, aí que eu tive vontade de ficar mesmo. Mas ficou com alguém? Não. Deixa eu ver. Um a cinco. Isso tudo? Um a cinco. Olha, ele é ótimo, tá? Tudo no que ele faz ele é bom, tá? Ele gosta? Não, ele não. Ele gosta da mulherada. Não, ele gosta. Ele gosta? Ele gosta do negócio, tá? Você gosta? Claro, meu filho. O que você gosta? Preciso falar mesmo? Precisa. Essas mulheres da sala, meu filho. Certo? Certo? Certeza? Claro. Amitir não, né? Claro que não. Amitir nele? Não, tá não. Olha nos meus olhos aqui. Olha, balançar. Olha, sacanagem. Tem que ter. Nada melhor do que o professor para conhecer de verdade o perfil de cada aluno. Ao meu lado aqui o professor Romulo. Qual o aluno mais estudioso? Olha, é difícil. Não, o aluno mais estudioso. O professor mais gostoso de Nova Venecia tá aqui. Você já quis pegar o professor? Quis, não. Eu quero ainda. Eu quero, eu quero. Ele só não me quer fazer o quê? Não estou ao nível. O professor Coleiro da sala de aula? Olha, não sei se ela tá falando, né? Ela é louca, né? Beatriz é louca, na realidade. Que psicólogo tem um pouquinho de loucura, verdade? Acredito que sim. Beatriz tá no curso certíssimo. O menos estudioso que fecha as provas. Pode ser Bárbara? Não, não é Bárbara. Vai dar PT? Vai dar trabalho? Vai dar? Eu vou dar PT. Por favor, me leva embora. Eu posso levar ela pra minha casa. Você tem que ir pra São Gabriel da Palha, tá, meu bem? Com esse convite? O que você entendeu, Dani? Ela é cheirosa? Ela é cheirosa, tá? Cheirosa. Todo dia que é cheirosa. Todo dia, meu filho. Solteira, eu fiquei sabendo. Solteirona. Solteirona. Você gostaria de chupar o meu pirulito? Ai, eu adoro. Adoro. Eu posso chupar mais tarde? Pode, eu deixo. Obrigado. Mas assim, você pode também, sabe o que você pode fazer? Deixar o contatinho. Contatinho. Eu sou malvado. Dá meu contatinho pra você. Dá meu contatinho, vai lá. Não pode perder a oportunidade. Claro que não. E ela é boa, tá? E é assim que eu continuo essa festa. Vamos continuar um pouquinho. Agora tem Janderson Silva. Batum pra quebrar. Alô, brega azul. Que será sua mágoa? Se afogando em agonia Tempestada de pó por água O mais elegante? O Janderson. Ele é bem descolado e tal. A Patricinha. A Patricinha é a louca da Beatriz, né? Beatriz é a Patricinha. É, a Patricinha. Tem o Mauricinho? O Mauricinho. Não sei. Acho que o William. É. Ou talvez o Janderson também. Estão de parabéns. Moram. Ó, aqui ó. Meu coração. Dá um close aqui nessa professora também. Professora linda também. Olha a professora. Que olhos bonitos. Fiquei sabendo que as mina pira com o professor Romulo, né? É. E os mano pira com a professora... Qual o nome dela? Fernanda. A professora Fernanda. Pira. Pira. Pira, pira. Porque olha só. Olha, ela tem essa voz sensual. Chama muita atenção. Tem que ter atenção. As provas são difíceis. Tem que prestar atenção, né? Seus professores falavam que você é uma das meninas mais doidas da sala. Eu? Defenda. Gente, eu sou a mais santa daquele lugar. Eu não falo com ninguém. Não converso com ninguém. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma idade com a louca. Eu queria... Ele chegou pra mim e falou assim... Que eu não podia ficar muito próximo de você. Sentir seu perfume. Meu perfume é bom, né? Se agarrar. Porque ele sente ciúme, né? Ô, Ringuete. Não pode fazer assim, não? É só assim que fica se humando. É caô, é caô, é caô. É bacana, é bacana. A Carol é a prima deles? É... Você quer pegar a Carol? Carol é gostosa, né, velho? Carol, vem cá. Chega aí. Chega aí, Carol. É a minha irmã gostosa do seu dele. Falei, fala a foto que você é muito gostosa. Filma a minha irmã dela, Dani. Filma a minha irmã dela. Carol, eu queria te entrevistar, velho. Hã? Queria te entrevistar. Mas, na verdade... Ospeitou, ospeitou. Sabe o que eu queria? Hã? O que eu queria? Ah, cala só. Posso falar? Você vai me censurar? Eu censuro. Não, não fala não. Você quer c******? Quero. Mas querer não é poder, né, velho? Zero a dez. Zero a dez, zero a dez, Carol. Dois. Ô, Samuca. Pelo menos temos alguma chance. Dá licença aqui, dá licença. Pelo menos tem alguma coisa, né? Fica assim, não, velho. Fica assim, não. Eu vou arrumar uma amiga pra você. Vou arrumar uma amiga pra você. Isso é difícil. Ô, Dara, vem cá que eu sou a Samuca, Dara. Você é uma psicóloga agora. Muito gostosa. Viu, Dara, lá. Amanda, Amanda. Eu tô triste. Carol falou que não quer ele, amigo. Você tá triste? Tô. Toma. Melhorou? Toma mais, então. Somerólico, um beijo na boca. Ah, mas aí, ó. Você namora, Amanda? Na graça a Deus. Mais uma decepção. Ó, coração duplo, ó. Caramba. Algo errado não está certo. Aê, pronto. E não, não, não. E não, não, não. E não, não. É só um beijo na boca. De esquerda do amor, doutor. É teu teu amor. É a minha primeira vez do dia. Na orça do café. Tá com a minha mulher. E os meus desejos de vão. São que brilhar. Eu tento pra parar. Tá difícil consultar. Estante é pior, tá o senhor Filho é uma besteira Com sorrisos de santar na casa Hoje o dia tá passando Graçada que apertando E eu sou o senhor Associações não Associações não Todas as gores de amor Que eu vim com você Você é doido demais, velho Você é doido demais Não, não, não Eu era um mendigo da rua Graças a Deus Que o segurança era amigo meu E aí eu consegui entrar Você é o bichão mesmo, hein doido Você é malandro, você tira a massa Graças a Deus Olha que linda maravão Eu amo ela Tipo, eu perdi a reportagem todinha pra Gênina Mas beleza Ele disse que ia ser repórter É o calco dele Você quer ser repórter Bem melhor que você Dá licença aqui, rapidinho Tudo bom? Beijaram na boca? Não E eu tô aqui de boa Você tá dançando a dança Eu tô adorando Mas o volume é bom? É bom O que você acha desse pessoal de psicólogo? Medonho Tá gostando da festa? Festa? Top Mas você acha que pode melhorar em quê? Então Você acha que essa pessoa pode melhorar em quê? Nem nada, velho Tem bebidas demais Mas você bebe? Demais Pra que beber, gente? Pra que, velho? Beber faz mal à saúde Você não bebe, não? Graças a Deus Não Bebe! Não, bebe, bebe, bebe Vou provar seu copo Graças a Deus Aí, depois você fala que não bebe Para Que beber é ruim Bebe, bebe Pra mim, quem bebe não tem valor Não tem droga Satanás, é você Quantas você já pegou hoje? Nenhuma Você já pegou quantas? Nenhuma Você tem fama de outra coisa É bicha É bicha Pegador? É Mas eu vou pegar nenhuma hoje Algo errado Não está certo Quero ser contratada Vamos fazer o teste Tira a roupa Não, aí não, né? Mas tem que fazer o teste Tem que tirar Eu tô contratada Para ser repórter desse grupo Tem que mostrar pelo menos o biscoito O biscoito, o biscoito, o biscoito Eu também quero Não, aí não Então eu tô contratada Olha só, galera Presta atenção Vamos entrevistar um maluco ali Ele não sabe o que vai ser entrevistado Não, o que pediram Pra ele ser entrevistado Você não vai perder essa oportunidade, não vai? Não vou, não Você não vai perder essa oportunidade única na vida das pessoas Com certeza A gente muda a vida das pessoas Muda mesmo Vamos mudar a sua vida também Vai sim Você namora, pega ou não pega ninguém? Pego sim A loura? Não, não A minha namorada faz a psicologia É mesmo, velho? É bonita? Ela faz Dessa festa Quer ser cowboy mesmo, velho? Não Eu me visto country só Você é abeia, abeia, abeia? Não Você tem terra? Não, eu sou médico veterinário Você é veterinário, velho? Sou sim Com muitos animaizinhos? Cuido Que tipo de animal que você mais gosta de cuidar? Eu mexo com animais de grande porte A gente tem que cuidar sempre das portas Muitas coisas também você resolve? Dependendo, eu resolvo Se ela estiver no cio, você resolve a vida dela? Resolvo Se sua namorada fosse um bichinho, um animalzinho de estimação, uma coisa linda Que animalzinho ela seria? Uma gata E você seria o? Não, deixe pra lá Vê meu namorado ser boy nunca Dá vontade de trair não? Claro que não Vê com um boy desse aqui Jamais É feio, é feio E o C, quem é o seu boy? Meu boy não veio Não veio? Não veio Não acredito Bota o boy Bota o boy aí Ele foi pra outro rock Não quis vir Meu boy não veio Põe o boy, por favor Põe o boy pra ela, que ela foi pro rock Se eu fosse você, eu beijaria na boca de alguém aqui De alguém aqui Não, vamos deixar pro final do rock essa parte A promessa é dívida E bota o boy mais uma vez Bota o boy, por favor Bota o boy aí Quem sabendo que ela é crente, é verdade? Quem? Ela é crente? Todo mundo aqui é crente Você é crente? Todo mundo Você bebe? Não Bebe sim Você não tá boa não Ei meu Deus Mentira é pecado capital Eu não adianti se tão boa E esse? Tá gostoso? O que mais você gosta de colocar na boca? Não interessa pra você, palhaço É frio Você costuma entrar na mente das pessoas? Entro, entro em qualquer lugar As pessoas entram na sua mente? Não Entram em outra coisa? Não, não, não Você é de Deus, né? Sou Tchau, tchau, obrigado Tchau É isso aí galera Essa foi a festa do meu psicólogo aqui em Nova Venecia No Espírito Santo O negócio foi bom Bom demais Eu só sei que Nada sei Nada sei Fala uma coisa filosófica aí Psicolófica Não faz essa pergunta difícil não Pelo amor de Deus A ideia é essa Se você gostou faz o que? Se inscreva no nosso canal TV Mega Azul E também nos acompanhe Através do site www.redenoticias.com E assista também pelo Canal 31 Da Super TV TV Notícia Isso aí Curta a nossa fanpage no Facebook Facebook.com Barra TV Mega Azul Muito obrigado pela sua audiência galera Valeu galera Beijo Beijo, fui É só eu faço do jeito que você gosta E a época que parei você não volta Você é o que parei com aquela carroça Tá me ensinando, não pega, não me enroça Alô Kaique Silva Um abraço galera Eu te amo Obrigado 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 Obrigado